E a frase do dia é, a insônia te torna bom de matemática porque você passa a noite inteira tentando calcular quanto tempo vai poder dormir. Isso é fato. Eu vou contar uma coisa pra vocês, mas eu tenho certeza que muitos de vocês vão dizer que eu tô mentindo, mas é a pura verdade. Eu venho de um lugar tão atrasado, mas tão atrasado que até hoje, em pleno século XXI, a maioria das pessoas ainda passam pumbadinha no furico pensando que é uma cicatriz de nascença. É bicha. É bicha. Ô Henrique, nunca mais eu reclamo do gosto do boldo ou do gosto da tipirona. Bom é sentir gosto, nem que seja gosto amargo. Acabou com a minha vida esse corona. Chupa um pirulito. Ô, vai buscar uma coca pra nós montar a estrutura da carreta aqui, tá um calor do chanho. Aonde? Ali na esquina ali. Mas mande o Kali ir porque ele não faz nada e só fica alisando a carreta e falando no telefone. Tá louco, viu? Me enche o saco. Dá com pau, Nuri. Vou fazer um pilates logo cedo, eita bosta, que vontade de cagar, daqui a pouco eu volto, 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 daqui a pouco eu volto. Me dá licença, eu vou cagar. Che, quero saber quem deu em cima da minha mulher. Monenga, foi esse aqui, esse filho da puta, vamos lá bater. Pelo amor de Deus, cara, é impressionante o grau de maldade que vocês têm. E a frase do dia é, não siga minhas pedagas, até porque eu também estou perdido, sabia? Por quê? Não acredito. Vendo a imagem desse chinelo havaiana da Renata, minha linda, ô Renata, sua linda, bom dia. Vendo a imagem dessa havaiana da Renata, gasto só por cima, eu lembrei da hora, daqueles cordões que descascavam, porque a pessoa tinha ácido úrico. A Renata está suando uma lata de 20 litros de ácido úrico só pelos pés. Isso é ácido úrico, só pode. Nossa, parece que passou ele no esmeril. Você não está entendendo não, e o bicho está largo, hein? Pensa uma havaiana que gastou mesmo. Esse foi bem usado. E a standard, rodou um milhão de quilômetros. Ô Renata, você tem todo o meu respeito. Você é o único ser humano do mundo que conseguiu rodar um milhão de quilômetros com a Havaiana sem fazer o motor. Abraço! A fivela é original, meu Adela. Ô pessoal, pra cá vocês sabem o que eu estou comendo? Gostoso! Sabe o que é isso? Tá de coxa. Ah, ninguém sabe o que é isso. Tá de coxa. Hum, beleza. Ali não tem até mais, vamos buscar mais. É só tear a folha, ficar só o pai da coxa e comer. Hum, isso aqui é sobremesa, porque a folha eu comi no almoço. Hum, hum, gostoso. E pra alimentar, tá gente? É bom pra saúde. Vocês que só comem porcaria aí, ó. Eu gosto muito de uma banana, mas como não tem banana, tô comendo um pai de covo. Ok? Hum, tá gostoso. Hum, vocês querem um tipinho? Ah, não vou deixar pra vocês não, tá? Tchau! Robin, já reparou que a esquerda está transformando o Brasil em um caos? Meu amigo, esta culpa eu não carrego, sabe? Paz, Wélio, o amor venceu. Oh! Glória a Deus. Glória a Deus. E a frase do dia é... Não concordo com você em nada. Porque se caso eu concordasse, nós dois estaríamos errados em tudo. Ah, eu tô passada, chocada. Meu Deus. E aí, Flamengo, na escuta? Na escuta, fruzão. Dá o papo mesmo, ó. Tá no complexo. Se liga que o brindado tá subindo, hein? E com ele mesmo, rapaz. Tá ligado que a gente vamos cair pra cima mesmo, entendeu? Ou não? É nó. Que viagem é essa, véi? Fala, pessoal. Hoje eu vou prender com minha sorvete, ó. Passa aqui, ó. Vamos, de baguninho. Me ajuda aí. Hum, delícia, me ajuda aí. Quer ver de novo? Me ajuda aqui, ó. Me ajuda aqui. Ah, mas me ajuda. Isso, ó. Hum, delícia. Eu me surpreendi. Ih, aprendi não. Ih, tá difícil aqui. Me ajuda aqui de novo. Me ajuda aqui, ó. Passa aqui. Ih, dei nada dessa vez, não. Tá difícil demais, véi. Ah, não. Me ajuda aqui de novo. Me ajuda. Vem cá. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Tem não, né? Me ajuda aqui. Hum, passa. Vamos ver um pouquinho, ó. Tem que difícil demais, deixa eu ver. Hum, tem um pouquinho. Tá bom, tá aí. Vamos ver. Tá, sim. Tá difícil de pegar esse trigo. Se eu não quero me ajudar, assim, tá difícil. Hum, olhei, seu federal. Abra. É patriota ou é um jumento? Eu votei no Lola. Então é um jumento. É, mas e as joias? Senhor, o Alexandre de Moraes mandou prender o Léo Lins. Que merda, hein? Sabia não? E a frase do dia é... Eu nasci pra ser muito selvagem. Mas... É só até às dez da noite, viu? Oh, pai. Ai, pai, para. Tá empaquetada. E aí? Acharam mesmo que eu estava morto naquele oceano sem fim do Titanic? Não mesmo. Eu estou vivo. Mas não graças a você, Rose. Cabia nós dois naquela madeira flutuante. Ele está agitado, papai. Hum, gostoso. Que gostoso. Hum, estou comendo aqui, gente. Deixa eu comer em paz, tá? Hum, delícia isso aqui. Hum, dois pedaços. Eu sou curioso, quero dois pedaços. Como um, como outro. Estou indo para o prato. Parece que tem um caviar me esperando. Estou comendo aqui. Eu sou rico, gente. Eu sou rico. O macaco rico sou eu. Olha, olha. A família me dá tudo de bom. Estou comendo. Eita, melhor que ficar lá no canal. Agora é lá pulando para lá e para cá. Aqui é mais gostoso. Estou sentadinho. Comendo tudo do bom que melhor. Daqui a pouco eu vou comer caviar que está na mesa. Não sei se é caviar, se é jacuticaba. Mas parece que está gostoso. Hum, que delícia. Que delícia. Hum, deixa eu ver. Hum, não é bom. Isso aqui é bom, ó. Hum, não é muito bom. Hum, delícia. Deixa eu ver se não tem ninguém olhar. Deixa eu ver o final. Vamos comer ali. Vamos comer. Vamos comer. Hum, gostoso. Está uma belícia isso aqui, gente. Alguém quer? Eu vou comer tudo, hein. Ah, eu vou comer tudo. Hum, belícia. Vamos ver se é que dá sentido de peixe. Hum, belícia. Belícia, belícia. Eita, vou até engordar aqui. Anta, querida boa, gente. Querida melhor, mas não presta não. Epa, é isso aí, gente. Vamos comer. Valeu. Fala, minha potência. Ô, Mau, pergunta aí quem é que recebeu a picanha que o Lula prometeu, hein? Quem? Tá bom, vou perguntar. Quem recebeu a picanha que o Lula prometeu? Quem é que recebeu a picanha que o Lula prometeu que votasse nele, hein? Já avisei que vai dar merda isso. E a frase do dia é... Quem curte balada é adolescente. Nós adultos gostando de dormir com pensamento nos boletos que já foram pagos. É desse jeito. É, tá bom. Falar com esse chapéu de bico, ó. Espera no aumento que o Crisinho prometeu. Crisinho, o vagabundo, ele prometeu o primeiro 13% do aumento, mais a PRL e 2 reais por dia num VR da gente. Até agora eu não recebi nada. Ah, se eu fudeu. Hum, melancia gostosa. Vamos pra saúde, sabia, gente? Melancia muito bom. Ih, caiu. Tá pesado. Escorregando. Ah, você foi bem ali. Ah, enquanto você dá, vai comer no chão mesmo. Me ajuda então aqui, ó. Me ajuda aí. Isso, me ajuda. Deixa eu comer, não me ajuda. Vai tomar, não. Vai tomar, não. Não dá isso aqui, não dá isso aqui. Ah, não. Eu quero que bota, não dá na melancia. Deixa eu comer na melancia, ó. Pô, você já começou. Deixa eu comer na melancia, deixa. Ah, não. Deixa eu comer na melancia. Vai te botar a força comigo, vai. Deixa eu comer na melancia, deixa. Ah, eu vou comer então quando você puxa aqui. De a pouco acaba. Eu vou comendo. Oh, deu na melancia aqui. Dá, dá na melancia. Deixa eu comer. Deixa eu comer na melancia, homem. Puxa, não. Deixa eu comer na melancia, por favor. Deixa eu comer na melancia, seu chato. Ah, não. Ah, não. Deixa eu comer na melancia, não. Que raiva. E a frase do dia é... Falaram pra mim que eu deveria seguir meus sonhos, certo? Então o que eu fiz? Virei pro canto e continuei dormindo agora. E a frase do dia é... Eu sou uma pessoa extremamente tolerante. Desde que, é claro, tudo saia exatamente como eu quero, viu? Ah, jura? Ah, jura? Ah, sério, jogador? E a frase do dia é... Nessa vida, tudo que vai, volta. Menos as canetas que eu emprestei na sala de aula. Essas aí, nunca mais eu vi. É meu? É! E a frase do dia é... Vacilou comigo? Lamento. Só estou aceitando pedidos de desculpa em dinheiro, viu? Mais precisamente um pix. Estou falando sério? Ih, rapaz. E a frase do dia é... O tempo muda tudo. Menos a minha capacidade de ser trouxa. É pra acabar, viu? Ah, não! O que será que ele quis dizer, hein? E a frase do dia é... Aqui na minha rua tem gente que se acha tanto, mas tanto que tá merecendo é virar. Localização do Google Maps. E olha, versão 3D, hein? Ah, não, aí não. Aí ele estrapalou ali, né? Só fala nele. E a frase do dia é... O único exercício físico que eu estou fazendo no momento é correr atrás de dinheiro. E vi que estou sem preparo. Porque quase nunca eu canso. Ô, miséria! Pobre é uma coisa triste. Fala, galera. Mas aqui é o Medilito aqui na área. Estou dando aquele trato no visual. O cabelinho já está na régua. Estou dando aquela aparada nos teiros. É, sabe por quê, galera? Mais tarde eu vou encontrar o canalvinho. Então estou dando aquele reparo, aquele trato pra surpreender, hein? Aham, sim. Aham, sim. Oi, gente. Estou olhando aquela água ali. Acho que vou tomar um banho. Estou precisando tomar um banho. Ó, não sei se eu entro. Pensando. Não, tomo um banhozinho. Se rio. A água me parece que é muito limpa. Não sei se eu entro. Tomo um banho. Estou pensando aqui. Será que vou? Será que não vou? Acho que eu vou, hein? Acho que eu não vou, hein? Ó, estou pensando aqui. Será que eu entro? Não entro. Deixa pra amanhã. Acho que vou deixar pra amanhã. É, acho que vou deixar pra amanhã. Não, não tem pegado ninguém, não. Ei, me deixa, me deixa. Oh, oh. Eu já falei que não vai. Eu falei que eu não vou. Me deixa. Ah, eu vou morder você. Eu vou morder você. Ah, eu vou morder você. Me deixa, me deixa. Ei, não vou, não. Eu já falei que eu não vou. Oh, mãe, oh, mãe. Aqui, eu já falei que eu não vou. A água me fica me pegando. Eu falei que eu não vou. Vou tomar banho só amanhã agora, tá? Mas é que é sábado. Eu vou tomar banho não, lá. Que isso, chato? Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto